Beleza galera, Renato do Tabla e hoje vamos falar de um protótipo nacional que é o 4 estações, o jogo do Edu Reis, nosso amigo lá da Arte ao Cubo. E vamos falar sobre este jogo aqui, um protótipo claro, não é a versão final, então algumas coisas que podem mudar, mas fique de olho aqui no que vamos falar sobre este jogo. Então 4 estações, este jogo aqui meio que de fazendinha, você vai ter que adquirir cartas, fazer ações aqui para fazer os pontos, que é esta trilha aqui do tabuleiro. Então o jogo aqui está meio que no meio do caminho para vocês verem mais ou menos como é que funciona aqui o jogo. Não vou passar regras, se você quiser aprender as regras deste jogo, vai lá no canal do Romir Playhouse, nosso parceiro aí, você vai lá aprender como que joga, que a gente vai fazer um overview rápido sobre o jogo. Então nós somos aqui fazendeiros, cada um vai ter aí esta sua cartinha aqui de fazendeiro e esta sua tenda. Os dois dão habilidades específicas para cada jogador, cada jogador tem ali uma habilidade própria. Se você quiser depois você vai lá e dá uma olhada no manual do jogo, está lá disponível no Catarse, para você aprender as habilidades aqui. Então imagine o Agrícola, então não tem nada a ver com o Agrícola, porque o Agrícola você vai sofrer aquela coisa, pagar comida aqui, não. Aqui é um jogo que você tem um sentimento bem de feels good, sensação boa, você está jogando uma coisa legal, gostosa. Então é isso que você vai estar fazendo aqui. Tem algumas interações, tem algumas questões aí, mas não necessariamente algo ruim. Então os jogadores começam aí com seus fazendeiros e suas tendas, quer dizer que você pode ter 6 só mercadorias aqui. Mas existem cartas que ele vai poder guardar, estocar aí as comidas e aí vai baixar aqui esse limite. Então também é interessante. Sempre o jogador vai escolher ele com qual situação ele começa, tem que seguir a ordem do ano. Você não precisa necessariamente seguir primavera, verão, outono e inverno. Você pode começar no inverno e seguir na sequência ali depois. Então sempre as cartas da situação vão estar aqui, você vai abrir uma para cada espaço. Os jogadores vão poder escolher entre 3 ações, que são aqui esses símbolos, que é fazer a construção da carta. A construção sempre quer uma, um de dinheiro, uma de moeda. Os jogadores começam com 3 moedas no início da primeira licitação. E aí ele vai colocar na sua área de jogo. No caso aqui, acho que talvez vocês não estão conseguindo ver, mas tem várias cartas aqui que estão jogando. Então você vai ter aqui essas cartas que você vai construindo. Essas cartas, elas vêm já com bônus de construção, que é o símbolozinho que está aqui. E aqui o que ela ganha quando você ativa a tarefa respectiva a ela. Você vai poder fazer isso na trilha dos capatazes ou aqui com as cartas também. Então a primeira ação é construir uma carta, qualquer carta custa 1. Sempre começa aqui da esquerda para a direita. E sempre o jogador que fica aqui ganha uma moeda na vez dele. Então ele vai ser o último, mas vai ganhar ali um dinheirinho, um resquício. Então o jogador fazendo isso aqui na construção, pega, ganha o bônus na construção, paga uma moeda e coloca ali. É isso que o jogador faz. A segunda ação é a ação de celeiro, que é a ação que cada jogador tem aqui. A ação própria que cada jogador tem. No caso desse celeiro aqui são duas moedas e uma medalha. Aqui são duas moedas e pode subir ou descer uma mercadoria. Então é essa ação aí que todos os jogadores têm aí nos seus celeiros. Então é uma ação assim que eu não acho tão interessante, eu não acho ela tão boa. Eu acho que é uma ação para você fazer meio que quando você não tem muito o que fazer, você faz ela, mas não é uma ação muito otimizada. E a última ação aqui que é você descartar. Quando você descarta as cartas, sempre tem aqui opções no canto inferior direito das cartas do que elas te dão. Pode ser ativar uma das ações, uma das tarefas, andar aqui na trilha, no caso aqui, ou outras coisas que você vai receber aí, bônus, medalhas e tudo mais. Então você vai fazer essa ação aí e vai fazer uma tarefa. E aí fica uma trilha de tarefa. Toda vez que você faz uma tarefa ali, você vai olhar aqui na sua carta de personagem, que estão aqui as quatro tarefas e o número que tem ali. Então quando você faz aquela respectiva tarefa, você anda naquela tarefa ali, naquela quantidade de espaços, e no lugar que você para, você ganha um bônus. Que são bônus interessantes aqui, são dinheiro, medalhas e tudo mais. E além disso, a ação aqui principal que todo mundo é obrigado a fazer em todas as ações, todas as rodadas, você ainda pode fazer as ações aqui da ativação das tarefas aqui com seus capatazes, que são esses outros dois pinos. Que é, você coloca aqui na respectiva tarefa e ativa as cartas. Então você vai ver que todas as cartas têm um símbolo aqui, ó, de ativação. Então tem as cartas do dinheirinho, que é aquela lá. Essa carta aqui que você, é a de negociação, né, de manufatura. Então você vai ter que, você vai poder colocar aqui essa quantidade de itens dentro aqui dessa carta, mas você tem que ter esses itens, né. Pra você ganhar, você tem que ter mais. Essa do dinheirinho aqui, você pode vender esses recursos com dois dinheiros a mais. Essa aqui você ganha um ovo e um frango, que são os recursos aqui que você tem no jogo. Aqui você vai ganhar duas medalhas. Então quando tem uma flechinha pra dentro, você coloca na carta, e aquela carta geralmente vai te dar algum benefício, ou você vai poder vender, vai poder fazer uma troca ali. Então é bem interessante aí também pra você, com esses benefícios das cartas, quando você ativa lá. E sempre que você ativa lá, novamente, você anda aqui nessa trilha de trabalho, que é um dos benefícios que vão dar aqui, vão te dar celeiros, né. Existem três cores de celeiros, que podem ser colocados depois nas cartas, pra darem aí mais força pra ação daquela carta. Então você coloca aqui, vai ganhar uma coisa a mais. Então tem ali três tipos, você só pode ter um tipo de cor de cada celeiro, né. O branco, o laranja, o verde, você não pode ter mais do que um do mesmo tipo. Então você também tem que pensar muito bem a hora de ter aí, e qual carta você vai colocar esse celeiro. O grande jogo tem um mercado aqui muito interessante, essas ações que você pode colocar, peças na carta, você pode comprar também aqui no mercado nesse momento. O custo sempre começa aqui na linha de baixa amarela, e aí existem ações que vão subir ou descer os preços. Então é interessante aí pra você tentar subir o que você vai vender e baixar aquilo que você vai comprar. Então esse mercado aqui é bem interessante também. E aí no final de cada uma das estações, tem aí umas pontuações, né. Tem aí no momento da grande feira que acontece algumas coisas. A primeira é que você vai ver quem tem mais medalhas, somando as fichinhas, né, que os jogadores ganham aí com algumas coisas, e as que tem nas cartas. O jogador que tiver mais sempre vai ganhar uma quantidade de dinheiro, indicada aqui no tabuleiro, de acordo com a incitação. E o segundo jogador que tiver maior quantidade de medalhas, ganha metade daquele valor arredondado. Tanto que são números pares pra você ganhar exatamente o número, o segundo ganha metade daquele valor. Depois os jogadores pagam por ação de hora extra, né, que além dessas ações que do capataz, quando ele posiciona ali em cima, né, fazer as ativações, eles podem pegar aqui esse token de hora extra pra poder fazer uma dessas ações aqui, né, umas açõezinhas. Andar uma na trilha, andar dois, ativar os dois, ganhar medalha, ganhar duas medalhas, baixar um preço, subir um preço, pegar a mercadoria mais barata, mover o seu pino pro primeiro espaço. Então são açõezinhas ali que você ganha essas horas extras. Então, aqui no final da estação, né, quando você for fazer esse acerto aqui na grande feira, você vai poder ali fazer essa questão aí, ter que pagar, se tiver um marcador de hora extra é um, dois marcadores, três, ou três ou mais, você vai ter que pagar seis de dinheiro. Então tem que tomar cuidado porque não é algo tão interessante assim. Por quê? Porque depois disso você vai trocar dinheiros por ponto. Então o dinheiro aqui, você vai ver o valor, começa também por estação, começa mais barato, depois fica mais caro, você trocar por pontos, aí você vai andando aqui na trilha de pontos, tem cartas também que dão pontos por recursos que tiverem nela. Então também é interessante você ativar essas cartinhas aí. Então, e além disso aqui na grande feira, você pode negociar com outros jogadores as mercadorias que eles têm. Você pode vender, pode trocar por dinheiro, pode trocar por marcador de hora extra, né, antes de fazer ali aquele acerto final, você pode fazer aí essa negociação entre os jogadores. O que eu achei bem legal isso aí porque ele dá uma interação bacana, né, você... E além disso, toda vez que você vende, cada time de mercadoria que você vende pra alguém, você ganha um de moeda extra do recurso geral ali, do estoque geral. Então, te motiva a vender, né, te faz, justifica você fazer uma venda pra outro jogador. Porque às vezes você fica ali querendo segurar tal recurso que você não vai usar e tem alguém precisando daquele recurso, melhor ainda porque você vai ter ali como ganhar um dinheirinho em cima disso. Então, por isso que é muito bacana essa interação aí da grande feira, né, porque além de você comprar pontos, você também pode trocar ali com outros jogadores, né, é algo bem interessante aí, bem produtivo. Então, assim, consideração geral sobre o jogo. Eu achei que ele tá bem legal, bem redondinho. Mecanicamente tá bacana, é um jogo divertido, realmente você sente ali fazendo alguma coisa. E, assim, você pode jogar de algumas formas diferentes. Você pode jogar tentando pegar mais cartas pra ter mais opções de combo ou tentar fazer um combinho redondo ali, uma maquininha, e tá girando aquela maquininha. Ele é meio que um engine building aqui, né, você fazer um engine building de fazendinha, de produção, pra fazer dinheiro pra trocar por pontos. É isso que você tem que fazer aqui. Fazer dinheiro pra ganhar pontos ou cartas que já te dão pontos diretos. Então, é esse joguinho aí que você vai ter. Eu achei ele bem divertido, bem bacana. Bom, temos que esperar aí a produção, né, ver como é que vão ficar os recursos e tudo mais. Tem que ser uma versão de protótipo, então eu não sei, assim, exatamente sobre o jogo final. Pode ter mudado algumas coisas. Questão de regra, questão de cartas e tudo mais. Mas, basicamente, é esse o jogo aí. Eu achei ele bem legal, bem gostoso de jogar. Essa interaçãozinha entre os jogadores ali. De você tá vendendo, tá podendo travar ali, colocando ali os capatazes no mesmo lugar que os outros jogadores também. É a hora de você jogar primeiro, jogar segundo. Qual carta pegar, qual combo fazer, né. Esperar, pegar uma carta esperando ali um combo depois ou não. Ou já fazer algo que você consegue resolver agora. Então, você tem que pensar muito bem isso aí no seu jogo pra poder jogar. E é um jogo de pontuação curta, né. Você não vai fazer ali, muito dificilmente, você vai fazer mais que 20, 21 pontos ali. Eu vi poucas partidas, né. Joguei também ele online e algumas coisas mudaram depois da vez que eu joguei. Essa questão da interação mesmo pra grande feira não tinha. Pra você comprar recursos de outros jogadores. E é algo muito interessante. E, claro, a ativação dos capatazes é boa. Mas, eu achei mais interessante quando você consegue descartar cartas. Porque você não vai querer toda rodada comprar uma carta. Você vai querer jogar, às vezes, fora, principalmente nas últimas rodadas. Você vai jogar muita carta fora pra ativar ali as ações que as cartas dão, né. Ativar as tarefas. E, claro, andar na trilha das tarefas é sempre bom porque aqueles celeirozinhos ali dão bastante benefício. Então, você vai querer fazer isso também. Então, é um jogo, assim, que ele não é uma salada de pontos. Ele é um jogo ali, é um engine building, né. Você vai construir uma maquininha pra produzir dinheiro e produzir pontos. Então, é esse aqui o objetivo do 4 estações. Você joga em 4 estações. Quem termina aí com mais pontos no final da última grande-feira, vence a partida aqui do 4 estações. Bacana. Jogo aí do Reis. Então, fique de olho. Ele já tá no Catarse. Lá está quase sendo financiado. Então, vale a pena apanhar o projeto. Você que tem jogos nacionais. Então, já deixa aí o seu like. Diga nos comentários o que você acha de 4 estações. E a gente se vê por aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho